Olá, meu nome é Daniela, eu faço mestrado em Engenharia de Biomateriais na Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou trazer para vocês aí um pouquinho sobre o projeto que eu desenvolvi sobre a análise da absorção de água em painéis de cimento madeira reforçado com nanofibras celulógicas de eucaliptos STP. Então, o desenvolvimento da humanidade, ele sempre foi acompanhado pelo desenvolvimento de novos materiais. Desde os primórdios, o homem vem explorando, utilizando os materiais encontrados na natureza para sobreviver e suprir suas necessidades. Então, diante dessa preocupação aí com os impactos ambientais, é que nasce a procura por produtos mais sustentáveis que, além de propor soluções aí aos principais problemas ambientais da sociedade, não implique na geração de rejeitos de produtos anosos para o meio ambiente. Sem renunciar também ao desempenho e à qualidade dos produtos convencionais já existentes no mercado. Então, diante desse fato, o uso dos materiais ignocelulógicos, eles vêm sendo intensificados por ser uma alternativa para substituir esses materiais que não contribuem para o desenvolvimento sustentável. Portanto, é nesse contexto que se destacam os painéis de cimento madeira, pois é uma alternativa tanto para a criação de novos materiais quanto para o aproveitamento de resíduos, já que se trata da mistura de um ou de mais constituintes para a produção de um único produto. Eles são muito parecidos, esses painéis de cimento madeira, com os painéis aglomerados. São constituídos basicamente de partículas de madeira, um aglutinante mineral, que no nosso caso é o cimento pótinus, água e um aditivo químico, que no nosso caso vamos utilizar aí o cloreto de cálcio. Outra questão é que nessa busca aí pela criação de novos materiais, a utilização dos reforços em mana escala tem crescido muito. Por quê? Porque essas nanofibras são mais efetivas para o reforço do que seus equivalentes em macroescala, por ter uma ligação química entre os elementos que formam uma rede percolada conectada por ligações de hidrogênio. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a absorção de água de painéis de cimento madeira e foi reforçada com 50% de nanofibras celulógicas de eucaliptos SPP. Os materiais utilizados aí para esse projeto foi o cimento pótinus, as fibras vegetais de eucaliptos SPP, a água, o aditivo químico, que no caso é o cloreto de cálcio e as nanofibras celulógicas de eucaliptos SPP. Essas nanofibras celulógicas, elas foram obtidas pela polpa craft comercial branqueada de eucalipto e elas foram processadas por um desfibrilador mecânico de uma solução contendo 2% de massa volume de polpa celulógicas que foram previamente saturadas em água por 48 horas. Então, nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí as nanofibras depois de passar por esse processo do desfibrilador mecânico que foram armazenadas em uma garrafa PET. E depois desse processo, foi feita a filtragem do excesso de água dessas nanofibras utilizando um funil, uma caneca graduada e um tecido filtrante. Então, como vocês podem ver, nessa segunda imagem, a gente tem essas nanofibras depois de passar por esse processo de filtragem. Para a fabricação dos processos dos painéis cimento-madeira, a gente confeccionou aí uma forma de madeira com as medidas de 20 por 20 por 1,5 centímetros e confeccionamos nos nossos painéis. Depois desse processo de 28 dias da confecção, a gente cortou esses painéis em 5 por 5 por 1,5 para a gente estar realizando aí o ensaio de absorção de água. Para esse ensaio de absorção de água, a gente primeiro determinou previamente a massa desses corpos de prova secos. Depois de passar pelo processo de absorção, pela imersão em água por duas horas, a gente pesou novamente esses corpos de prova úmidos e para sim estarmos fazendo os cálculos aí da absorção de água. Então, depois desse processo, a gente obteve aí os resultados de 22,87% de absorção de água para a nossa referência e 15,58% de absorção de água para o nosso painel composto por 50% de nanofibras. Como a gente pôde perceber, com o acréscimo das nanofibras, a gente obteve uma diminuição na absorção de água. E isso pode ser explicado por quê? Porque com o preenchimento das nanofibras, elas preencheram os espaços vazios do painel que antes era composto pela água na nossa referência. E isso é uma propriedade procurada aí para a gente estar aplicando esses painéis reforçados com nanofibras na construção civil. Uma vez que, ao adicionar as nanofibras, a gente diminuiu a absorção de água. Hoje, o que eu tinha para falar a respeito desse projeto foi isso. Agradeço a atenção de todos. Agradeço também o apoio da CAPES, da FAPEMIG e da UFLA. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.